E a gente tava falando antes aqui um pouquinho sobre, eu sei que tá um pouco fora do que a gente se propôs, mas do terremoto, cara. Que a gente... Tá fora não, tá dentro, porque o terremoto é tudo a ver, ué. Então, pois é, porque assim, eu tava comentando, a Magá tava aqui e ela tava falando que ela tava dando os porros na moral dela. Porra, para de mexer a perna. Porra, tô mexendo não, deve ser terremoto, de sacanagem. E era um terremoto, cara. E tu falou que quando rola esse terremoto grande, o cara sente aqui em São Paulo de forma... É normal se ir aqui em São Paulo. É normal. Esses terremotos, esse aí, o último aí, né, foi um terremoto que teve ali no Chile. 7.4 de magnitude. Qual que é o máximo que a gente já viu? Cara, assim, dizem que tem um limite, né, pra não acontecer uma catástrofe, que seria 10. Então a gente chegou em 9, já tem terremotos. Só que o problema do terremoto tem algumas coisas, né. O terremoto, ele pode ser fraco, porém raso. Isso é uma coisa. Pode acontecer... O que que causa um fraco e raso? São sempre as mesmas coisas que causam todos? Não, não são. Por exemplo, no Brasil... Tá muito complicado. No Brasil, é bem complicado. No Brasil, a gente tem muito terremoto no interior do Brasil. Então, todo dia lá tem um... São fraquinhos, né? É, tem magnitude 3, 3.5. Alguns chegam a 4 e tal, que são acomodações de terra. Então, você tem uma cidade, por exemplo, pessoal que mora perto de cidade que construiu alguma barragem e fez aquela represa. Quando você represa muita água, você tá de convir que é um peso gigantesco. A terra vai se acomodar com aquele peso. Então, normalmente, em lugares que tem barragem, costuma ter terremoto nessa ordem aí, 3, 3.2. Isso é normal dentro do Brasil. Os terremotos, normalmente, eles acontecem em borda de placa tectônica, que a gente chama. E o Brasil, ele tá no meião de uma. Por isso que a gente fala, ah, o Brasil não tem terremoto, né? A frase clássica. Porque o Brasil tá bem no meio da placa sul-americana. A gente não corre o risco de ter uns profundos, né? Não corre. Exato. E a gente tá bem no meio. Esses de placa, não tem. Então, o que acontece é que no meio do Oceano Atlântico tem a dorsal mesoatlântica, o nosso querido maçarico. Um dia... Depois a gente conta. Depois a gente... É onde tá... Mas maçarico é só pra vocês? É só pra... É piada interna. É piada interna. Depois eu quero saber o que é maçarico. É onde tá separando os continentes. África e América do Sul estão separando ali. E na outra borda aqui, que é no Chile, você tem uma placa chamada placa de Nazca, que tá entrando embaixo da sul-americana. Então, nessas regiões acontece muito terremoto. O Chile... Por isso que o Chile tem muito terremoto e muito vulcão. O Chile, se você contar ali, eu acho que ele tem mais vulcão que a Islândia. Proporcionalmente ao país. Porque tem muito vulcão em toda a linha da Cordilheira dos Andes. Entendeu? E... Já foi lá no Chile? Nunca foi, cara. Tu olha assim, sei lá, as cidades ali, Antofogastra, São Pedro da Tacama. Tu olha no horizonte ali, tem um monte de vulcãozinho. Um monte de montanhazinha de vulcão ali. É, eles dizem que... Eu ia falar, pô, maneiro. Mas eu não sei se é maneiro. O cara... Não, é maneiro. Cara, olhar de lonjão é maneiro. Não, mas esses vulcões ali do Chile, alguns tem o Vidya Maria, que é um famoso aí, que de vez em quando ele entra em erupção, dá umas erupções legais e tal, mas não tem nenhum com risco assim. Tem aquele Pucon também? Pucon também, que é bonito de ver também. Ah, o Chile tem muito terremoto. Aí você fala assim, ah, e o pessoal? O pessoal lá é acostumado já. Chile, Colômbia, tem muito terremoto. Tem vários terremotos durante... Por dia até. Por dia tem ali. Só que de vez em quando acontece um muito forte. Foi o caso desse aí, que é uma magnitude 7.4. é considerado forte, só que ele foi muito profundo. Então, é aquele lance. Ah, morreu alguém? Não, não morreu ninguém. Porque é um terremoto muito profundo, e num lugar onde não mora ninguém, provavelmente não vai ter. Às vezes você tem um terremoto de magnitude 4, raso, num lugar populoso, morre gente. Um 8 profundo onde não mora ninguém, não morre ninguém. Entendi. Só que o que acontece? Geologicamente falando, o Brasil, o terreno onde o Brasil está em cima, é um terreno muito antigo, geologicamente falando. Tem mais de 6 mil anos. Será? Tem, tem mais. Fica tranquilo. E aí, o que acontece? Isso ajuda a propagação das ondas. Ah, imagina os caras agora assim. Ha, 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 né? Ha, ha, ha. Olha lá os caras rindo da nossa teoria, porra. Você pode ter certeza que já estão com o mouse. Já estão, já estão. Já estão preparando o corte para a X. Prepara o corte aí. Prepara o corte. E aí, o que acontece? Esse terreno muito antigo, ele facilita a propagação dessas ondas. Então, esses terremotos que acontecem no Chile, de magnitude 7, muito profundo, Avenida Paulista, os prédios sentem, Lapa, os prédios sentem, toda a parte alta aqui de São Paulo, que você vai sentir. Em 2019, em 2019, teve um fortão no Chile também, que chegaram a tirar as pessoas dos prédios da Paulista, cara. Caraca, mané. Mandou todo mundo sair. Foi bem na hora do almoço. Eu lembro direitinho, porque meus filhos estudavam ali no São Luís, ali na Paulista, e a gente estava preocupado se ia ter aula ou não. Então, a escola mandou dar uma segurada, porque eles mandaram tirar todo mundo dos prédios, porque começou a balançar bastante. O pessoal, né? Tira aí, vamos... Por quê? Os prédios nossos não estão preparados para terremoto. Então, pode ser que qualquer mexidinha desse dê uma rachadura, trinca um negócio, uma fundação lá, uma viga, qualquer coisa. Então, isso acontece. É que, assim, nos últimos anos aí a gente não teve tantos. Então, quando balança, assim, o pessoal fica meio da uma... Era só isso que faltava para a gente... Chave de ouro Brasil, né? Terremotinho, só para... Ah, é. Porque, assim, as outras coisas que a gente se vale de como funciona o clima na Terra, as coisas estão mudando, né? Então... Agora, uma coisa de terremoto muito legal do Brasil, o estado que tem os terremotos mais fortes, Acre. Olha... O Acre é o estado do Brasil que tem os terremotos mais fortes. E isso tem uma explicação muito interessante. A placa de Nazca, a placa sul-americana está aqui e a de Nazca está entrando embaixo. Chega um momento que a placa tectônica vai começar a derreter, porque ela está entrando no manto da Terra, que é muito quente. Então, ela vai entrando naquele pedação de rocha, vai chegando a um ponto que ela vai derretendo. O ponto aonde a placa de Nazca derrete, se você subir em linha reta, está em cima do Acre. Puta merda! Então, às vezes, tem uns pedaços de rocha mais duro, né? Vamos colocar entre aspas, assim, mais resistente, que a gente diz, que ele demora para derreter. E nessa demora de derreter, gera esses terremotos no Acre. Então, de vez em quando, você fala assim, terremoto de magnitude 5 no Acre. Tem, cara. E é interessante, se você pegar durante os anos e fizer lá, colocar todos, você vai ver que eles estão todos alinhadinhos. E se você ver, é bem aonde a placa derrete. Então, o Acre é um lugar... Aí, cadê o Acre? Aí, Acre. Que nem é do Acre. Que nem é do Acre, né? Então, também. Porra, assim, tu falou aí que um terreno... Vamos lá. Aqui onde está o Brasil, o que está embaixo aqui é muito antigo. Muito antigo. E isso facilita a propagação. Facilita. Por quê? Porque a rocha... Imagina que a rocha é super compactada. Então, se você tem uma rocha que é muito compactada e bate alguma coisa aqui, a onda se propaga muito mais fácil. A onda vai se propagando. Se você tem um terreno que ainda é mais jovem, ou seja, ainda não compactou... Ainda não entendi. E você bateu uma... Pega uma caixa de areia e faz um terremoto, não vai causar muito problema. Pega um cimento e faz o terremoto, vai causar. Porque a onda se propaga com maior facilidade no meio mais compactado. E é mais sensível, no caso de São Paulo, por conta dos prédios altos, né? É isso. Mas teve vídeos também vendo a galera ali na Argentina. Ah, sim. Não, aí vai tendo em tudo. Aí vai tendo em tudo. Porque aí toda a região, aonde você tem lugares mais altos, vai sendo. Porque é um terremoto muito forte, né? 7.4 é uma magnitude razoável, sabe? E o pessoal sente mesmo. Qual foi o mais sinistro que teve que a gente... Qual foi o último... O terremoto que a gente tem notícia que é o mais sinistro? Então, aí depende. Como que você mede o poder de um terremoto? O vulcão é a mesma coisa, tá? Como que a gente mede o poder? Tem muita gente que mede o terremoto pela destruição que ele causa. Isso é uma coisa. Então, se você pegar pela destruição, a gente teve o ano passado dois seríssimos. Um Marrocos, né? Que destruiu lá um monte. Morreu muita gente. E o outro foi na Síria, né? Se não me engano. Esse de Marrocos, tu lembra qual que foi a escala Richter dele? Cara, acho que foi a magnífica... 6. alguma coisa. É, 6 e 8, 6 e 9. Mas o problema é que ele foi raso e foi num lugar que mora milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E que não tá preparado. E não tá preparado. Então, tremeu, cai tudo. Aí morreu gente pra caramba. Então, uma medida do terremoto é quantas milhares de pessoas ele mata. Milhares. Então, você tem terremotos históricos que mataram mais de 30 mil. Isso aí são os terremotos mais assim que a gente tem. Agora, se você pegar aí, tem terremotos de magnitude 9. No Chile mesmo, acho que o mais forte é registrado. Se não me engano, é no Chile. É magnitude 9.5. Uma coisa assim. Mas, de novo, né? Chile, Colômbia, próprio Estados Unidos, lá, Los Angeles, Japão. Japão, ano passado, teve um terremoto super forte. Chegou a magnitude 8 e morreram 4 pessoas. Aí você fala, como? Porque o país tá preparado. Então, chacoalha tudo. O prédio chacoalha. E aí que tem um negócio legal que eu vou falar pra galera agora. Se você viajar para esses países... Eu vou falar do Android, porque no Apple eu não sei como funciona. Eu vou falar do Android. Se você viajar para esses países, Chile, Colômbia, Japão, existe um sistema de alerta de terremotos. Isso é muito legal. que ele avisa com 3 minutos, ou às vezes 4, de antecedência que vai ter o terremoto. Aí você fala assim, pô, mas 3 minutos só? Cara, isso salva a vida da pessoa. Imagina que você vai sair da sua casa, vai pegar o elevador e vai dar um terremoto. Você vai se ferrar no elevador, entendeu? Você não sai. E aí, esse do Japão que aconteceu, tem uma cena muito interessante, cara. Tava a apresentadora de um jornal, apresentando o jornal de boa. Veio o alerta. O alerta piscou na televisão, assim. Terremoto chegando daqui 3 minutos. E ela calmamente falou, pessoal, daqui 3 minutos, terremoto. Todo mundo se protegendo. Passou os 3 minutos, veio o terremoto. Ela já estava protegida e tal. Então, esse sistema aí, ele funciona muito bem. Com certeza a Apple tem também, mas eu conheço do Android. Eu conheço do Android. Que você liga ele. E aí você liga, você está na rede, cara. E aí tem essa questão aí. 3, 4 minutos, você consegue receber um sinal, um alerta. Pois é. 3, 4 minutos, dá para você salvar. Claramente. Salva muita gente. É um hack da vida. Porque o pessoal se esconde, o pessoal se protege. É similar igual aqueles tornados lá no Texas, que a gente foi lá naquele restaurante. Sim, exatamente. Igual os incêndios de filme. A TV, assim, piscando. Vocês estavam fazendo o que lá? A gente estava no eclipse. A gente foi na época do... No dia do eclipse, né? No dia do eclipse, estava com alerta. A previsão é que iria chover e queria ter tornado de noite. Aí, lógico, o céu abriu e tal. Mas de noite, quando a gente foi no restaurante, estava tendo muita tempestade ali. Você está lá e pisca na tela. É, aí a moça fala, não, não senta aqui fora, não. Fica todo mundo aqui dentro. Por que? Não pode sentar ali fora, não. Porque está tendo um alerta ali de tempestade e tal. Melhor ficar aqui dentro e tal. Aí todo mundo ficou... Ninguém na rua. E americano com isso, cara, é impressionante. É, alerta de tornado e alerta de furacão. É um negócio que é levado muito a sério. Embora, às vezes, não aconteça nada. Eu já estive em Houston várias vezes, em época de furacão. Eu fui lá para trabalhar. Aí o cara falou, não, hoje não vai trabalhar, cara. Porque está vindo furacão. Aí você ficava lá no hotel, vinha uma chuvinha. Fala, pô, mas essa chuva aí, cara, lá em São Paulo. Mas não tem problema, cara. É aquele lance do alerta, entendeu? É melhor dar o alerta e estar todo mundo protegido do que vir em uma chuvona e pegar todo mundo. Mas é porque aqui a gente está acostumado ao contrário, né? Aqui é o contrário totalmente. Primeiro acontece a merda, morre meia dúzia. Agora vamos ver o que a gente faz para resolver. Mas eu queria que tu me contasse um pouco, porque você estava falando de... A gente no começo estava falando de previsão de terremoto, tudo isso daí, não sei o quê. Como é que são esses instrumentos aí, cara? Teve alguns que te fez live, lembra? Uma vez eu... Na Islândia mesmo, eu fiquei em cima do vulcão. Só que ele já... Ele já... Quietinho, né? Eu estava em cima e... Sérgio, faz a live aí. Aí ficou ele... Ficou ele aqui, aqui no SenseV, e eu lá com a câmera aberta do celular filmando. Aí tinha uns... É... Eu acho que aquilo ali é para medir tremor, né? É. O instrumento que o pessoal usa hoje é... Vamos lá. Porque são vários, né? Terremoto é muito difícil de você prever. Aquilo lá que eu falei do terremoto, com três minutos de antecedência e tal, Por que que acontece aquilo? Porque o terremoto, ele não surge do nada também. É. E os sensores, ele já tem o acelerômetro... Ele é que prevê. Ele viu que rolou e te avisa, né? Imagina que tem uma barra... É tipo... Vai, de forma simples, uma barra de ferro fincada o mais profundo possível. Aham. Que sente a vibração. É. Por quê? Porque o acelerômetro do celular, que dá esse sentido aqui, ele é muito sensível. Então ele consegue, com esses dois, três minutos antes, o pessoal descobriu isso, que ele consegue ter isso e avisar. Ah, é no celular. É no celular. É no celular. Esse aí é um sistema de celular. Quanto mais celular tem, você tem uma rede. Agora que eu entendi, cara. Agora que eu entendi. Eu pensei que fosse um puto instrumento que mandasse para o... Entendi. Isso aí é no celular. Tem, tem. Eles pedem. Quando você chega na Colômbia e tal, eles pedem. Acione o tal alerta. Tá. Porque se todo mundo acionar, você tem uma rede. E aí o acelerômetro é muito bom para poder medir isso. Tem as estações de GPS, de alta precisão. Você tem, sei lá, você tem duas estações aqui de GPS. GPS mesmo, que recebe o sinal do satélite. E aí você consegue identificar um movimento mínimo, vertical e horizontal da região embaixo da Terra. Pelo GPS. Entendi. Aí se tem... O que que poderia estar causando uma grande movimentação na Terra ali, que tá tipo uma parte... Tem duas aqui. Essa parte tá movimentando mais pra fora em relação a essa. O que que tá causando isso? É um tremor. Aí pode ser um tremor que seja... Mas uma previsão, assim, é difícil. Entendeu? Agora, o vulcão até tem a previsão que é feita por conta de sismógrafo que você instala. Porque acontece o seguinte, quando o magma começa a se mexer embaixo da Terra, aquilo lá gera o que a gente chama de enxame de terremoto. Então, o Campo Flegrei lá na Itália, que eu falei no começo, ele tem... tem dia que lá tem 300 terremotos. 300, 400, 500. Entendeu? Então, quando começa a ter muito terremoto, alguma coisa vai acontecer. Aí você já se prepara. Você tira a população e tal, não sei o quê. Isso aí ficou muito claro nas Ilhas Canárias em 2019. Foi antes da pandemia, né? Foi. Acho que foi antes da pandemia. Foi. Um vulcão chamado Cumbri Vieja, ele começou a dar esse monte de terremoto, o pessoal tirou, continuou os terremotos, o pessoal foi estudando, o cara falou, cara, 4 da tarde ele vai entrar em erupção. Acho que foi 3h50, pá, ele entrou em erupção. Então, o sistema que tem hoje nesses grandes vulcões aí de previsão mesmo, são muito bons, muito confiáveis, entendeu? Então, Yellowstone, ele é totalmente monitorado. Campo Flegrei, ele é totalmente monitorado. O Etna, totalmente monitorado. Os grandes vulcões do mundo, eles estão muito monitorados hoje justamente por isso. Você consegue ter uma previsão boa. Desses aí, consegue. E a galera zoando na live, né? Ô, Raim, se esse negócio aí começar a apitar aí, não sei o quê, ao vivo, fazer o quê? Porque tinha umas sirene lá também e tal, tinha outras pessoas. Sai correndo, sai que nem estava falando, ela vem, não vem muito rápido, dá para tu correr, tempo. Ah, tem as rotas, né? Esses lugares aí, tem rota, igual lá nos Estados Unidos, né? Rota, rota, mas desce rolando tudo. Aqui é rota de fuga de negócio e tal. Cara, eu fiquei muito, algum tempo, trabalhei numa mina. Ah. Casa de pedra. As histórias. Casa de pedra, que fica aqui em Congonhos. Sabe a minha foto? Você já viu aqui várias vezes, eu não sei mais, já me conta. Toda vez, é uma história, irmão. Tem uma história. Uma certa vez, num vulcão que eu estava lá... Tem sempre uma história, irmão. Tem sempre uma história. Não, teve uma... Não, eu estava num mangue, que não sei o quê. Estava num mangue. Caralho, eu estava num mangue. Parece pescador. Como é que você nunca falou isso antes, caralho? Mas essa aqui eu não contei, não. Vai lá. Eu trabalhei na área de mineração e eu ia para uma mina chamada Casa de Pedra, que fica em Congonhas, cidade de Congonhas, aqui em Minas. E eu ficava num... E lá tem o problema das barragens, que é Brumadinho, Mariana, é aquele problema todo. E eu ficava num hotel, que na frente do hotel tinha a placa assim, ó, rota de fuga. Porque a barragem, cara, era na minha frente. Se ela desabasse, aciona a sirene e tudo. Eu falei, por que tem ligação? Porque o mesmo sistema que eles usam hoje nessas barragens é o mesmo a prever vulcão, erupção. Começa a ter um tremorzinho, eles já ligam a sirene e você sai correndo. Entendeu? Então, assim, é aqueles três minutos que vão salvar a sua vida, cara. É. A menos que abram o chão embaixo dos seus pés e você... Pô, mas isso é muito difícil de acontecer, né, cara? Mas teve uma pessoa que morreu. Tem, né? Uma pessoa lá que morreu, um trabalhador de lá mesmo. Ele morreu, cara. É terrível. Ele caiu dentro e acabou. Caiu, acabou, né, meu irmão? Direto ao centro da terra. Tá aí, viagenzinho direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto